Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega, sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo, só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu